As obras no estádio do Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, estão paralisadas por três dias em respeito aos dois mortos do acidente desta quarta-feira. A promotoria do estado de São Paulo já abriu investigação para determinar as causas do incidente no Itaquerão. Pelo menos 30% do estádio vão ficar fechados para facilitar os trabalhos da perícia. O sindicato dos trabalhadores da indústria pesada também exigiu a paralisação imediata das obras durante a investigação. O acidente aconteceu por volta de uma da tarde, quando a queda de um guindaste danificou uma parte da estrutura metálica do teto do estádio e um telão. Um caminhão parado no local também foi atingido. Uma terceira pessoa ficou ferida no incidente e foi levada para um hospital da capital paulista. Esta foi a terceira vez que um acidente fatal é registrado em obras de um estádio que receberá jogos da Copa de 2014. O primeiro ocorreu em junho de 2012, no estádio Mané Garrincha, de Brasília, quando um operário morreu após sofrer uma queda de 30 metros. Outra tragédia, em março deste ano, na Arena da Amazônia, de Manaus, envolveu um trabalhador que caiu de uma altura de 5 metros. Já a Arena Fontenova, de Salvador, teve um acidente em 27 de maio, após parte da membrana de plástico da cobertura se romper por causa de fortes chuvas. Não houve mortos nem feridos.